Ser mãe não se ensina nas escolas, não se herda, nem se aprende em livros. Ser mãe é da forma a um amor que você nunca pensou que existisse. E por isso que Daniele decidiu procurar o banco de leite para ajudar outras mamães a viver esse momento único. Eu vi a necessidade de estar procurando o banco de leite porque eu estou com uma produção boa de leite, o meu peito estava bem egujitado, não estava conseguindo fazer a ordem, a neném não estava conseguindo mamar o suficiente, estava sempre cheio, então já estava começando a doer o seio, então eu vi a necessidade de procurar a orientação do banco de leite. Eu fui recebida pelas meninas que me atenderam super bem, me orientaram e viram que era possível eu ser doadora. Então, já que eu tenho bastante leite, o melhor é a gente poder estar doando para aquela criancinha que não tem, aquela mãezinha que tem pouco leite, que não tem uma produção suficiente, já que eu estou com uma produção boa de leite, então o bom é a gente sempre doar e fazer o bem para o próximo. O banco de leite também tem profissionais como a Regiane que auxiliam durante o aleitamento. Olha, o nosso trabalho é um trabalho muito gratificante, porque nós vemos que essas mulheres, elas chegam aqui pedindo uma ajuda, pedindo um aconselhamento sobre a amamentação, e a gente tem toda a condição de estar trabalhando com essa mulher, posição, pega, esclarecendo dúvidas, e fazendo esse trabalho diariamente com essas mulheres e ajudando que essa amamentação tenha sucesso. Porque o importante na amamentação, além da mulher querer amamentar, é ela ter esse apoio que a gente dá aqui no banco de leite. Essa história, essa balela de dizer que amamentar é fácil, não é, principalmente quando se trata do primeiro filho. Então, amamentar depende muito de boa vontade da mãe, de muito boa vontade, de orientação, de apoio. Agora, dizer que tem mãe que não pode amamentar, isso é exceção, mas uma exceção muito rara. Toda mãe, teoricamente, tenha o peito pequeno, tenha o peito grande, seja uma gestante idosa, seja uma gestante nova, em qualquer circunstância, nós sabemos que a mãe produz leite em quantidade e qualidade suficiente. Não, não, não tive nenhum problema com a amamentação. Também não tive problema de ferimento, porque tem algumas mães que têm, né? Mas assim, na teoria, tudo muito lindo, tudo muito fácil, mas chegou na prática, eu sofri muito, eu chorava, chorava, sem saber o que fazer, porque eu me sentia menos mãe, por não conseguir amamentar. É que fatores psicoemocionais, como a insegurança da mãe, não é que impedem a produção de leite, mas bloqueiam a liberação do leite. Então, ela tem que ter, ser preparada no pré-natal, que aquilo vai acontecer naturalmente, e desde o início na maternidade, por isso é que as maternidades têm o sistema homem-minho, ou seja, que a criança fica junto com a mãe. Por quê? Porque aí ela está vendo a criança, o tempo todo ela tem que pôr no peito, e não dá erro, ela acaba produzindo leite. Então, eu acho que a criança, o tempo todo ela tem que pôr no peito,